Bom dia, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que esteja com cada um de vocês, cada um de nós, né? É um dia de sexta-feira de manhã, pelo dobrado de novo, né? Fresquinho, mas... Tamo aí! Ontem, irmão, eu fazendo um aparador, eu não sei se eu tava meio ruim, passei alguma medida errada pra vocês, eu quero só fazer aquela reflexão rapidinha das medidas, que eu espero que vocês notem aí, isso que eu trouxe pra vocês verem aqui como é a minha bichinha que eu comprei ontem, comprou ontem não, comprou o Cigi e chegou ontem, aí eu vou montar ali, porque às vezes tem gente que não sabe como é que monta, como é que tira, depois eu vou mostrar. Aquele aparador ontem, não tem as peças de cima, irmão? Onde vai a gaveta? São as peças mais largas, são duas de 95 por 12, daquela mais larga, e duas de 32 por 12, pra fazer o quadrado. O desenho da gaveta, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, o meu ele ficou com 8 de buraco de altura por 32, por 30 e meio, eu deixei meio centímetro, e a gaveta ficou com 30 centímetros. Tem gente perguntando se pode fazer ser em 45 graus mesmo, gente, só fazer o buraco do tamanho certinho. Aí você vai precisar, duas peças grandes, de 95 por 12, duas peças menores, de 32 por 12, você vai fazer o quadrado, né? pra parte de dentro ali, da gaveta, que aí eu falo que é corrediça, quatro peças, de 32 por 6, aí você vai fazer o Lzinho, né, que é corrediça, o tampo de cima, o meu ali, tá com 30, com 1 metro e 1 centímetro, 41, são duas peças, de 1 metro, por 20 e meio, tá, que eu só fiz a, eu juntei ela, fui 41. O pé, são oito peças, de 83 e meio de altura, por 6, o meu tá com 45 graus, mas você está podendo pregar de cara a cara assim, beleza? Agora o tampo de baixo, é 35, o tampo de baixo é 35 e meio, 35 e meio, aqueles tampos baixos, né? É isso mesmo, tampo de baixo, ah não, aqui é a gaveta, eu estou falando, as pecinhas da gaveta, aquela gavetinha, mas só que eu não vou falar da gaveta, que vocês vão falar, a medida que vocês quiserem, a gaveta, eu vou até arriscar aqui, eu não vou falar, porque eu não sei, a que vocês querem colocar aí, tá, beleza? Se vocês quiserem colocar maior, mais larga, a minha ali, eu podia colocar mais larga, mais funda, então, é, da, 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 da vitola de vocês, é a tampa da frente, do meu ali, só a tampa da frente, ali, onde eu fiz aqueles rasgos, esses rasgos aqui, a gaveta, eu vou deixar com vocês, ó, tá vendo? Essa tampa aqui, ó, a minha, ela ficou com 35, 35 de comprimento, por 11,5, 35 por 11,5, ficou menos de meio centinho, para cada lado, em cima, porque está com 12, beleza? Isso aqui, o rasgo você, quer fazer, agora, a parte de baixo, né? É mesmo tamanho, 95 por 8, são duas peças, de 95 por 8, duas peças, de 32 por 8, que é mais baixinho, Aí, você vai precisar, de 8 peças, de 35,5, por 9,5, e duas peças, de, de 35,5, e, não, é duas peças, 35,5 por 7, tá? Que é as tampas de cima, é porque o senhor está falando comigo ali, eu estou prestando atenção aqui, aqui do, eu não sei nem com quem está falando mais, ó, vamos embora lá, o tampo de baixo, conferindo, duas peças, o tampo de baixo, ó, duas peças, de 95 por 8 centímetros, 95 por 8, portanto, duas peças, de 32 por 8 centímetros, você vai precisar, de 8 peças, de 35,5, por 9,5, duas peças, de 35,5, por 7,5, que é para fazer, o tampo de baixo, aí você passa na tupia, faz a brintinha, isso que é tampo por cima, tá? Por cima, vamos com encaixe, beleza, meu irmão? Isso aqui, ó, eu tinha que encomendar esse dia, chegou tudo, antes de chegar esse aqui, ó, aqui é a nota fiscal, para o caso, se você não gostou, se você quiser devolver para o mercado livre, o bom mercado livre, para você comprar para o mercado livre, é isso, se você não gostou do material, tem 30 dias para devolver, lógico, né? Você não pode ser, não pode ser usado, não usar, não, chegou, você não gostou, aí se devolve, até hoje, eu nunca devolvi, só a lâmina e a correia, isso aqui, uma lâmina e a correia, quase 300 reais, 230 reais, ó, mas eles vêm bem embalados, esse negócio, ó, essa lâmina aqui, eu nunca usei dela não, preta assim, espero que seja boa, a parede dela é mais fina, a correia, uma marca dessa mãe, olha o suporte da correia, também usei bastante ela, Vamos embora, vamos montar ela aqui, eu já tirei, ela tem essa trava aqui na frente, passa por aqui, deixa eu desligar, só um pouco, se eu tirar o olho, aqui, ó, aqui na frente aqui, ó, essa trava vai aqui, ó, você tem que remover ela, eu tirei ela com o prego, entendeu, ela vai aqui, aí se tirou, puxou, vamos botar a correia, a rolinha de trás aqui, isso não tem segredo não, ó, tirou, vamos botar ela de cima aqui, pra ver, já tá no mínimo mesmo, aí, aí, justinho, isso aqui, ó, é pra esticar ela, ó, ó, deixa eu botar a trava, vou tirar o dedão, se eu tô colocando a trava, vou tentar colocar com a faquinha de mel, eu não tenho alicate dessa travinha, eu não tenho alicate dessa travinha, tem que ter alicate de bicozinho fino, é, é simples colocar, encaixar o lado, aqui, aí, irmão, já colocado, ó, não, só, vou encaixar aqui, bem acertinho, aí, ó, isso aí, aí, ó, tá aí, não, tá pegando pressão, mas, aí, gente, tá aí, correia bem esticada, deixa eu botar essa correia certinha aqui, no lugar dela aqui, aí, ela ficou agora, no lugar certo, vem aqui, ó, 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 vamos ver se essa serra aqui, eu nunca trabalhei com ela não, gente, eu nunca trabalhei com essa serra preta aqui, ó, sempre divinha aí, pra nós aqui, a clarinha, parece que ela tem um pouco menos aço, bora, o negócio é cortar, né, depois eu vou te mostrar aqui, meus amados, ó, toda a ferramenta minha, igual eu falo, eu perco a garantia, olha aqui, essa serra aqui, ela tem 2 metros e 24 centímetros, mas só se ela quebrasse, ela não tinha que aproveitar não, olha aqui, metilha a serra aqui, o disco de corte aqui, cortei, arranquei, fui lá atrás aqui, mostra lá atrás, mano, fui lá atrás aqui, ó, ó, o buraco central era aqui, ó, aqui certinho, arranquei tudo, mudei os buracos, no caso, aumento e abaixo, pra aproveitar mais a serra, porque se a serra quebrasse, você podia, se eu fosse soldar, já era, única peça também, que eu não gostei, foi essa aqui de cima, que logo veio e quebrou, vou ficar aí, encaixar ela aqui certinho, vou ficar assim, encaixando aqui, essa porta não para pra lá, aí, quebrou a serra aqui, é uma regular para fora dela aqui ó fica mais perto não dá pra ver não tá vendo ela tá para fora só regular um pouquinho da dieta ela vai para fora dela agora ó ó ó ó já está instalado ó ó ó ó ó FO pra cá cá ó ó Eu posso estar um pouquinho para trás aqui, regular Regula um pouquinho aqui ó, para não dobrar Eu acho que eu vou botar na correia de menos velocidade e mais força Porque aí ela parou, o negocinho todo já parou? Agora deixa eu diminuir a rotação Vou colocar a correia aqui no máximo que eu posso Vou botar no menor aqui Vai ficar com menos velocidade, mais força Vou pegar uma madeirinha mais bonita aqui Vou botar no meu peito A gente vai ver com menos velocidade Concorta bem Aqui gente, difícil encostar um pouquinho De lado, não dá pra ver não Que não pode forçar não, tá forçando Isso aqui é só pra não Quem entende sabe o que eu tô falando Só pra não torcer a serra A serra aqui, eu gostei dela Porque eu nunca tinha comprado dela Muito boa, aqui roxinha Corta bem Essa máquina aqui é boa Vamos pegar uma pecinha de roxinha mais grossa Roxinha, ó Quarto Por cinco O que você tá aqui é isso? Ó Vamos lá. Está regulando devagarzinho. Aí, ó. Roxinho, ó. Olha o corte. Perfeito. Muito boa a serra. Ó. Estraguei um pedacinho de madeira. Isso aí eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só tirar isso aqui um pouquinho atrás aqui, ó. Está forçando aqui. Deixa eu ver se está bom. Aqui, irmão. A mulher estava falando que você não faz isso. Que não é. É porque esse rolamento aqui de trás aqui, ó. Eu esqueci de pedir. Ele está gasto. Então pega ali e ele agarra. Então a serra só fica nele. Por isso que eu cheguei ele mais pra trás aqui, ó. Ele está gasto de um lado. Não tem como vocês verem não. Vou ter que tirar ele pra trocar. Oh, baby. Oh. Isso aqui eu tô mostrando pra vocês Eu não uso cortar roxinha aqui Tô falando pra vocês que Gostei da serrazinha Gostei da serra Serra boa, ó Ó o corte, ó Fica perfeito o acabamento Muito boa mesmo Valeu meu amado Deixa eu ver se tem o nome da serra aqui A marca dela Dá pra ver não, né? Meio apagado, Thiago, Enevites A serra aqui não fala a marca não Né? Mas a marca dessa serra aqui É essa aqui, ó Amaral Ó Máquinas E ferramenta Amaral, máquinas e ferramenta Da onde que veio, né? Deve ser dele lá embalagem Não falo a marca dela aqui, não Valeu meu amado? Tá aí a serra aí, ó Eu uso pouco a pouco a pouco essa serra Eu só diminuí ali, como eu falei ali Pra aproveitar mais Você vê que dá o símbolo dela comigo aqui, ó Essa marca tá na garantia ainda Tava na garantia Não é que perdi a garantia dela Valeu Joinha Abraço Até mais tarde E aí Vamos lá.